Essa proposta orçamentária tem como grandes prioridades a saúde, educação, o combate à pobreza e os investimentos em infraestrutura. O salário mínimo previsto a partir de janeiro de 2015 será de R$ 788,06. Coloquei toda a equipe do Ministério do Planejamento à disposição do Congresso Nacional para os esclarecimentos necessários, para que o Congresso possa fazer uma análise rápida do orçamento e votá-lo ainda até o final do ano. O presidente do Senado confirmou que é possível fazer, ter o orçamento votado até o final do ano. Então, acho que repetiremos, como em outros anos, o trabalho conjunto entre o Executivo e o Legislativo para que o Brasil possa começar 2015 com o orçamento aprovado.